Oi, gente! Hoje estou aqui com a Carol. Oi, gente! E também estou aqui com a Manu, a minha prima. Oi, gente! Para fazer um desafio super legal, que é Qual é a música com o emoji? Vamos lá? Isso aí, então. Vamos começar. É muito fiel. Nem com medo. Tá nervoso! Pode começar? Pode mesmo. Eu tenho que pular, só vamos dançar. Olha, agora que eu percebi, estava escrito ombro. É muito gostinho. Ah, empatou você? Empatou? Pode. Olha, nem gravar mais. O saco não lava o pé, não lava porque não quer. Ele manda lá lá lá, não lava até porque não quer. É porque não quer, mas que chulé! Próxima. Eu acertei Próxima Não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Lebo 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 Acertei? Acertou É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Não é? Não? É É? É ou não é, gente? Não, acho que não, hein? Lebo de quatro folhas de manhã de domingo à toa O que tem a ver? Mãe vai Sorte que cê beija bem Aquela da Marília Mendonça, não é? Você fez, só que eu não sei a música Ah não, é a música Não, é da Marília Mendonça não Não? É da Maiara e Maraísa, né? Aham Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Hora da raiva Hora da raiva Hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva E aquele segundo pese que eu tenho Uma entregou e a outra cantou Na hora da raiva Na hora da raiva Quem é essa atora? Eu É Música 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 Vai, próxima Eu vou dizer que essa mina é louca 24 horas por dia 24? 24 horas 4 horas 4 5 5 5 5 Não tem ideia Gente 4 e 15 4 e 15 4 e 15 Já são 4 e 15 Já são 4 e 15 Já são 4 e 15 Eu tô querendo dormir É assim Não sabe Não sabe É certamente 4 e 15 Gente que música é essa? 4 e 15 4 e 15 4 e 15 Vem falar comigo Nunca ouvi 4 e 15 Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde pois é É Malina Mendonso Menina não lembrou Eu vou cortar essa Não, você botou só pra Milena Entendi A gente também entendeu Eu tinha ela Entendi a referência aí Malina Mendonso Mas não foi Que que é isso? Só não lembro de uma coisa O que que é isso? Nem a gente não sabe Doi, pato Dezoito Dezoito O que que é aquilo? Uma lata? Uma mão Uma gata Quem pegou ela? Não, nem um pato Foi tu? Dois Dois Não, nem um pato Não, nem um pato Não, nem um pato Para o pato O que é isso? O pato é uma galinha? Um galmo? Que que é isso? Parece bonitinho Mãe, tá difícil hein? Gosta de minhota? Meu patinho amarelinho Não Gosta de lagarta? Quem acertou? Meu piti amarelinho Meu piti amarelinho Caralho aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho E seus pezinhos Ele se escaltou Ele bate Ai, 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 ai Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate Ai, 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 ai Vamos lá gente, o último né? Último? Palácio? Isso é um vaso na frente? O que que é isso? Aquilo da linha é uma régua? É uma folha? É uma folha É, 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 é É, eu sei, eu sei É com o lápis em torno da mãe Me dou uma luva E com 5 ou 6 retas É fácil fazer o castelo Que eu quero O sol amarelo E com 5 ou 6 retas É fácil fazer o castelo Aieee A mãe me dou uma luva Achei Então foi isso a Carol venceu Uhuu Uhuu O Carol é boa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o like Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito Ah, se inscreva no canal da Manu Que você já deve conhecer e da Carol também Que os dois vão estar aqui em cima dos casos Beijos e tchau